No vídeo gravado pelo Corpo de Bombeiros, a cobra aparece à vontade, explorando a carroceria da caminhonete da equipe. Nessa foto, são necessários três homens para segurar o animal. E dá pra ver melhor o tamanho do bicho, cerca de três metros. A cobra é da espécie piton, ou piton, como também é popularmente chamada. Essa é ainda mais rara por ser albina. A piton não existe na fauna brasileira. O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no quintal de uma casa no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia. A dona do imóvel contou que não faz ideia de como a cobra foi parar lá. Ela não soube nos precisar como essa cobra apareceu lá em sua residência. Porém, nós sabemos que é uma cobra que não pertence ao nosso bioma cerrado. Então, possivelmente, esse animal estava sendo criado por alguém próximo ali e não se sabe como, mas acabou adentrando a residência da solicitante. A piton é da família das jiboias. A cobra chama a atenção pelo tamanho. Pode passar dos 12 metros. Ela não tem veneno, mas se enrola na presa e mata por asfixia. Segundo esse especialista em serpentes, no Brasil a criação dessa espécie é proibida. É um bicho que tem, principalmente nos Estados Unidos, tem uma atração para você criar em casa. Porque ele, com as pessoas, ele fica dócil. E no Brasil, teve uma época que foi liberado e depois fecharam porque o pessoal estava soltando. Criava, não queria criar mais e jogava na natureza. Então, estava introduzindo um animal na natureza. A cobra foi levada para o centro de triagem de animais silvestres em Goiânia, já que, por lei, ela não pode ser solta na natureza. A delegacia do meio ambiente disse que já foi comunicada sobre o animal e que vai investigar se a serpente foi adquirida no mercado ilegal. O professor de zoologia conta que, por ser albina, a cobra tem um alto valor de mercado. Ele acredita que a piton pode ter fugido e que dificilmente o dono vai aparecer. O fato de você achar isso solto, então, fugiu de algum lugar. Que alguém está criando. Se fosse legal, alguém já tinha reclamado. Ele vai levar o animal de volta. Você tem uma documentação, que é basicamente uma declaração de posse, autorizada pelos órgãos ambientais. Mas eu não sei se isso é o caso. Provavelmente o dono não vai aparecer, né? Provavelmente não. Porque se ele aparece, ele se denuncia. Eles vão querer saber de onde ele conseguiu esse animal. Qual, né?